Puxa forró Tá na cara que eu não sou nada pra você Tá na cara, você não gosta mais de mim Caia fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Se você ficar, vai me fazer sobrevazer chorar Não vê que não tá, viver contigo sem poder te amar Se você ficar, vai me fazer sobrevazer chorar Não vê que não tá, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você Talvez um tempo longe Meu coração cansou de viver Na solidão Não quer mais sofrer Por você Quem gostou dá um gritão pra nós aí Não quer mais sofrer 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 Obrigado.